Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, Maduzinha! Seis horas da manhã agora, a mocinha tá acordada desde as cinco. Desde as cinco da manhã, já se arrumou, vaidade, chegou por aqui, gente. Deixa eu ver a maquiagem. Já fez aqui uma maquiagem. Eu acho que aqui ficou muito escuro. O quê? O batom, a boca. Tira ele com papel, ou então, sabe o que você deveria ter feito? É, vai, espera que esse é o problema. É? Ah, então daqui a pouco ele tá do jeitinho que você quer. Já passou o perfume, tá aqui se decorando toda. Ontem foi na Joana fazer unha. Né? Mostra aqui sua unha. Olha que bonitinha que ficou. Vai ter espessão na escola? Aí não pôde colocar nada muito colorido. E não mostrei ainda, gente, o computador pra vocês, porque o pai dele ainda não terminou de montar, né? Tem que colocar também os... O negócio que chegou que você mostrou, né? É. Terminei aqui de esquentar o pão de queijo. Já vai dar nove horas, a hora que meu apetite vem. Ó, esquentei aqui quatro pãezinhos, porque o marido hoje vai tomar café aqui comigo. Eu esquentei alguns pro marido, mas eu vou catar um aqui. Olha, tem pão, ovos, cafezinho. Esse vai ser meu café da manhã. Olha, gente, tem bastante queijo, tá vendo? Por isso é que ele é um pouquinho mais firme, mais crocante do lado de fora, macio por dentro. Chegou, cachinha! Chegou, gente, a cadeira aqui do quarto da Maduzinha. Vai abrir agora, amor? Não vai? Agora não. Não, né? Ainda tem que montar aqui o computador dela, né? Comentei com vocês. Mas olha, a cadeira já chegou. Graças a Deus, tadinha. Mas teve uma moça que falou que essa cadeira não é confortável, gente. Mas assim, lembrando que quem escolheu foi a Duda, tá? E eu não sei, depois que monta ainda dá pra trocar? Como é que é que faz isso? É, né? Porque a gente só vai ver se é confortável ou não, gente, se montar e sentar, né? E aí eu não sei como é que é que fica a garantia. Eu acho que a gente perde, né? Porque abriu a caixa, montou, não sei como é que é que fica isso daí. E ela já deixou uma roupa de separado? Eu vou ter que ir lá na escola dela levar, porque não pode trocar de roupa lá dentro, né? Então eu vou ter que levar uma roupa pra ela, que de lá ela ainda vai pro shopping comemorar o aniversário de um amigo. Minha irmã acabou de sair daqui. Eu comentei com vocês que ela estava no Chile, né? E depois do Chile, gente, ela foi pra Bahia, Salvador. Eu acho que foi Salvador mesmo. E aí ela trouxe aqui pra mim, ó, dois vinhos do Chile. Inclusive, dizia ela que ia trazer mais. Só que o que acontece? Quando ela esteve na Argentina, ela estocou a minha adega de vinhos ali, né? Com vinhos argentinos. Só que dizia ela assim que no Chile, por mais que a moeda é desvalorizada, lá as coisas são muito caras. Então ela não estava esperando, né, que os preços fossem assim. Então ela trouxe duas garrafas, né? Que pra mim já é o suficiente. Gente, trouxe também uma geleia lá do Chile. Do Chile também trouxe esse chocolate aqui. E da Bahia, gente, ela trouxe aqui, ó, o cacau. Gente, eu estive em Salvador e não experimentei cacau. E aí ela trouxe, ó, o fruto. E trouxe também um chocolate. Olha o lookinho dela. Tá ali, gente. É um short saia com o cropped. Mostra o cropped. O cropped rosa. Com uma usa social, como jaquetinha, né? É, um cropped, né? E uma botinha. Toda Barbie hoje. O look que queria ir pro filme. Mas não tinha. Mas não tinha. Tô chegando aqui no shopping, gente. Dei uma pausa lá na prescrição, né? Do plano alimentar que eu estou prescrevendo pra trazer a dúvida. E vou aproveitar pra fazer uma atividade física também. Boa tarde. Vim comer no Paris. Olha a salada, gente. Como é que tá bonita. E olha que é duas e meia da tarde. Ainda tá tudo muito bonito. Tem uns legumes ali gratinados. Ó, já já chego neles. Olha, gente, os legumes. Como é que tá bonito? Olha, giló. Quanto tempo eu não como giló assim? Já tô aqui colorindo o meu prato. Ó, depois eu mostro pra vocês. Olha, gente, meu pratinho. Tem que ter muita sabedoria, tá bom? Porque chega aqui e é muita coisa gostosa. Olha. Peguei aqueles legumes que eu mostrei pra vocês. E pedi o rapaz pra poder colocar 200 gramas de carne. Gente, perdi a noção da quantidade. Vocês juram que eu vou conseguir comer isso tudo, né? Aí pedi o Victor pra colocar um pouquinho menos no prato dele. Pra ele poder pegar aqui. Porque eu não vou aguentar comer isso tudo aqui, não. Maria Eduarda tá ali, gente. Ó, com os amigos dela. Acabei de almoçar, né, amor? A gente escutou ela de longe, não foi? Cantando parabéns ali. Agora a gente vai pra casa. Olha quem veio atrás da mamãe. Você me viu passando ali? Eu tentei passar escondidinha. Eu fiz isso aqui pra câmera. Ah, não vi não. Aqui, já comeu? O que que você comeu? Comi ali no April. No April, o mesmo lugar que a gente almoçou. Oi, desculpa, mãe. Japonês, um pouquinho só de arroz. Um panadinho assim, bem gostoso. Eu não lembro o que era. Vou pôr em trimavera. Carne. Acho que sou. Então tá, vai lá ficar com seus amigos. Na hora que for pra te buscar, você fala, tá? Mas por quê? Vocês estão indo lá pra casa do Léo agora? A gente tava querendo ir lá depois, pra jogar a mongue. Pra gente jogar o celular. Então tá, qualquer coisa você liga, tá? Aqui, mas eu e seu pai vai assistir o jogo fora nove horas. Você acha que até nove horas você já chegou? Não sei, daqui a pouco. Porque a gente acabou de contar parabéns. A Taylara e a Raiane. Lá pra casa do Léo, ela vai jogar a mongue. No mesmo lugar que a gente deixou ela, amor. Gente, o Vitor fica numa perguntação danada. Vai lá, vai. Ficar com o pessoal. Porque a Raiane e a Taylara, quando ela chegou com o bolo lá, quando eu e o João Vitor ia chamar eles pra andar no shopping. Mas acabou de chegar com o bolo. Tá, vai. Gente, vim na farmácia buscar meu sabonete que acabou. Agora é estudar aqui o preço pra ver o que compensa levar. Ó, acabei de encontrar um achadinho, ó. 93, 94 reais, né? Ainda bem essa água micelar. Nunca usei dela, não. Voltei pro computador pra poder trabalhar. Vitor abriu aqui a caixa. Moe esse cheirinho. Nossa, meu Deus do céu, gente. Olha a perdição. O que que adiantou? Manter o foco? Adiantou muita coisa, ué. Porque senão ia perder a linha lá, ia perder a linha aqui. A gente não perde a linha completamente. Eu gosto do branco, ó. Hum, adoro. Aí você vai deixar essa caixa aberta que perto de mim? É isso mesmo? Não. Foi o que você fez. Você veio na educação. Na educação, não. Coisa que eu não tenho. Dei uma pausa. Minha carteira tá indo no quarto. Dei uma pausa de novo, gente. Tomei um banho. Fiz ali uma maquiagem super rápida. Que eu tô indo agora em um barzinho. Na verdade, chama Clube do... Ai, eu com os bolsos aqui tudo embolado, olha. Clube do Fute. Que é um barzinho, né? Que tem aqui na minha cidade. Que é onde as pessoas se reúnem pra poder assistir jogo, né? E hoje tem jogo do Flamengo e Botafogo. Então, a gente vai lá pra poder assistir. Não conheço o lugar. Depois eu conto pra vocês o que eu achei de lá. Coloquei aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir porque tá um barulho bem grande. Mas, gente, a comidinha aqui, ó. Até agora pedimos pastela com costela. Bem crocante, tá? Costela temperadinha. Vale a pena. O Flamengo acabou de fazer o gol. Pedimos aqui, gente, um Torres Milho. Mas, nossa, ele tá salgadinho. A beça. Gostou, amor, do Clube do Fute? Legal. Gostou. Legal, gostei. Só dá pessoas educadas aqui, né? Igual hoje, por exemplo, Flamengo e Botafogo. Vitor tava encasquetando. Encasquetando não, né, amor? De brincadeira, zoando o flamenguista. O flamenguista zoava ele. Agora, no final, o Flamengo ganhou. Ele veio cumprimentar a gente. Então, assim, só gente educada. E assim, né, gente? Nem sempre a gente ganha, né? Tudo na brincadeira. Tudo na brincadeira. Mas foi muito legal. Muito bacana o lugar. Oi, 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 pessoal. Bom dia pra vocês. Outro dia por aqui. Hoje tá todo mundo em casa. Só vou mostrar a mãozinha de todo mundo arrumando o pãozinho. Porque o marido tá com a blusa rasgada. Uma luzinha tá descabelada, não. Mas tá com o rosto inchado, né? E é isso, gente. Bora tomar café. Tem mais uma pausa ali no meu trabalho. Aí eu entro aqui na cozinha e a gente me deparo com o painel do quarto da Duda. Marido de Deus, é outra reforma? Não, né? Nossa, achei que era. E aí? Por que que teve que tirar o painel? Eu tenho que passar um fio aqui pra baixo aqui. Eu também fazia o furo aqui pra ele passar pra baixo pra não aparecer. Eu tinha que tirar o painel pra fazer o furo aqui. Vou fazer outro furo ali embaixo ali pro fio passar. Entendi. Tava muito suja aí atrás? Não. Não? E, nossa, a parede tá bem suja, né? Nossa, como é que a parede tá suja, gente? Olha a diferença daqui onde o painel... Ah, não, mas a gente... Como é que é, amor? Quando pintou o quarto... Ah, pintou tudo. Pintou tudo. Olha só como é que suja, gente. Aqui, da onde tava o painel. E daqui a um tempo vai ter que tirar o painel de novo. Porque a gente vai fazer essas correções aqui, ó. Que a gente foi orientado a ver se ele ainda ia continuar dilatando. Por isso, até que vocês não viram, né? A gente ainda consertar isso daqui. E, meu Deus. Ainda bem que temos um marceneiro em casa, né? Pra fazer estudo. Né, Madô? Pois é. Gente, eu tenho um marido que é muito bobo. Meu Deus. Tô aqui. Alexia, volume 1. Era o celular dele. Ele foi lá e baixou. Ele viu aí? Ela obedeceu. Moça, tá todo sujinho de pó de marcenaria. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a televisão. Bom, né, gente? Não dá pra ter tudo, né? Aqui a gente teria que ou pedir pra fazer outro painel desse daqui. Ou, sei lá, passar um... Não é papel... É um papel contact, né, amor? É. Algo parecido com isso daqui. Por enquanto, hoje é domingo. Não dá pra fazer isso, né? A gente tá de mãos atadas. O que que fizemos? Tampamos aqui com tapa-furos. Que, inclusive, não é, tá? Desse painel. Porque teve que abaixar a televisão. Ela vai servir como se fosse monitor aqui. Então, assim, quando nós compramos a parte de marcenaria do quarto da Duda, esses tapa-furos ainda não existiam. Só que a gente só ficou sabendo disso depois que o quarto dela tava montado. Então, agora a gente precisa ir lá, saber se o tapa-furos chegou. E aí eu vou atrás, sabe? Pra poder ver se tem um papel contact que é dessa cor. Porque essa cor aqui faz parte, né, do restante da marcenaria. É... Então, igual eu tô falando pra vocês, não dá pra ter tudo. Teve que abaixar a TV. Aqui a gente vai colocar um... Como é que chama, amor? Uma tomada da cor da madeira. Uma tomada da cor da madeira. Então, isso aqui vai sumir. Eu acho que com o tempo também a gente acostuma, né? E agora o marido vai montar aqui a cadeira da Duda. Que eu já, assim, amei a cor dela, amor. Ornou bem aqui com o quarto, né? Olha, na hora que ela estiver montadinha, gente, eu mostro aqui pra vocês. É porque, por enquanto, tá até tudo sujo aqui, ó. Vamos ter que limpar. Vamos ver como é que ficou o quartinho dela. Já terminou tudo aí? Praticamente já, né? E a cadeira? Só dá, é pegar a cadeira. A cadeira, eu queria ver como é que ficou a cadeira. E o teclado ainda que vai chegar? O teclado, né? A gente fica faltando só o teclado? É. É, ficou legal. Apesar de eu achar bem estranho, Duda, essa lateral dele assim, sabe? Com tudo a mostra, gente. Olha, mas ela gosta, é o quarto dela, né? Tem que ser as escolhas dela. E a cadeira? Senta lá e conta pra gente se ficou confortável. Porque teve uma moça que Duda aqui disse que essa cadeira não é confortável, não. É, mas assim, né? E aí, amor, o que você achou? Não, tipo assim, a cadeira não é assim, boa, normal, não é aquela de luxo, né? Mas o bom aqui é que ela enquadra aqui, não tem como você ficar assim. Sentado feito um C, né? Que é o que mais a gente tem hábito aqui em casa. Ela te obriga a ficar, né? E aí, senta lá, Maduzinha. Eu acho que do lado aqui... Aqui, agora só tem que tomar cuidado, eu acho. Será que essa cadeira não vai ficar batendo ali, não? Naquele negócio ali? Não, né? É, só tomar cuidado, Duda, porque aquilo ali é vidro, tá? Pode quebrar. Eu sei. E aí, senta lá pra gente ver. Melhor sem o braço mesmo, né? Igual o rapaz deu a dica. É, teve um rapaz, gente, que deu a dica que se tivesse o braço ali, ela iria ficar mais distante e ficar mais encurvada. E ali, sem o braço, ela consegue encaixar melhor a cadeira. O que foi maravilhoso, né? A gente não entrou em vão naquela loja lá. O rapaz deu várias dicas da compra da cadeira, mas a Duda ficou depois de escolher uma cadeira lá. E quando a gente voltou lá, a loja já nem existia mais. Uma pena, porque o profissional, assim, ele arrasou. E hoje vamos de marmitinha. Olha, gente, arroz, feijão, medalhão que eu fiz essa semana, beterraba e cenoura. Olha, nem parece que é comida congelada, né? Olha, gente, arroz, feijão, medalhão que eu fiz essa semana.